Olá, bom dia! Boa tarde, boa noite! Não sei que hora você estará vendo esse vídeo. Você que acessa pela primeira vez, sou Eliseu, do canal Eliseu Artes e Criação, que trago para você dicas, receitas e também artesanatos, receitas de sabão, culinária e muito mais. Isso mesmo, que Deus abençoe a sua vida. Continue conosco até o final. E esta manhã eu vou falar para você sobre esse poderoso vinagre. Estava lendo e pesquisando sobre o vinagre de maçã. Vinagre de maçã, ele é uma bênção para a nossa saúde. E você pode tomar ele pela manhã, pelo meio-dia e à tarde, três vezes ao dia, usando assim um 3 quartos de um copo de água, juntamente com uma colher de sopa de vinagre. Ou você pode usar só o vinagre. Como estarei tomando agora pela manhã, eu vou usar uma colher também de mel de abelha nesse copo de água. Para que serve o vinagre de maçã? Olha, ele é um poderoso reagente aí no combate à hipertensão e os diabetes e também à obesidade. Mas você é obeso? Não. Não sou obeso, mas estou aí com uns 4 quilinhos a mais, além da tabela, né? E devo me cuidar. E se faz bem a saúde, eu quero tomar também. Eu até o momento não faço uso de nenhum comprimido, não tomo medicamento nenhum, graças a Deus. Mas eu quero passar para você que é hipertenso, diabético, ou você que quer perder os quilinhos, use o vinagre de maçã. Porque ele é um vinagre que tem uma fibra solúvel. É isso mesmo. Para o nosso corpo e diminui o colesterol e faz perder peso. Com certeza, não vai só tomar isso aqui e pronto. Faça uma caminhada e exercite o teu corpo, tá? Para que possa tudo suceder bem. E o uso dele é muito simples. Nós estaremos colocando aqui, ó, uma colher de mel em um copo de água. Se você vai tomar pela primeira vez, você começa usando a colher menor. E depois você passa para a colher de sopa. É muito fácil de fazer. Se você não pode tomar nada com doce, você pode colocar o vinagre, uma colher de vinagre, no copo de água e dissolver. Também você pode tomar. Ontem à noite eu tomei sem o mel. Mas pela manhã, como eu não tomei o café, estarei tomando agora em jejum. Estou tomando com mel. Para satisfazer mais o nosso corpo, o mel vai dar um sabor melhor. Fica igual um suco. É muito bom, fácil de fazer e vai fazer muito bem para a sua saúde. Se você tem ácido úrico, você procura consultar o seu médico. Fica parecido assim com o suco. Mas é para a saúde, você vai tomar. Não precisa nem fazer careto, tá? Não é igual limão. Pode tomar que vai fazer muito bem. Você vai ver que dentro de um mês, a grande diferença, pelo menos uns 3 quilos a mais, você vai perder aí fazendo corretamente. todos os dias, um copo em jejum e antes de dormir e um copo aí também depois das refeições. Ao meio-dia, uma hora depois da refeição, você vai tomar o finade de maçã. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa dica de saúde para você perder os quilinhos, ficar bem aí, fazer a sua caminhada e ter saúde. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo do canal aí, trazendo dicas para você. Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, aonde você estiver. Acompanhe os nossos vídeos, dê um like, inscreva no canal, compartilhe a nossa receitinha para os seus amigos. É o poderoso vinagre de maçã. Tem que ser o vinagre de maçã por causa das suas propriedades. O que é bem baratinho. Isso aqui custou um pouquinho mais de 5 reais, algo que vai revolucionar a sua vida e a sua saúde.